Fala galera, sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Canto dos Games, eu sou o Rafael e hoje eu estou com o Paulo, que é o Baelian, que tá jogando no Knight, que a gente já fez uma live junto. Paulo, dá oi. Opa, e aí galera? Pessoal, então é o seguinte, no vídeo de hoje vai ser um vídeo bem prático, bem rápido, tentando ser bem direto com vocês. A gente vai fazer uma quest relacionada ao Tividorat, o nome do NPC é meio complexo. Mas pra quem tem Premium Account no Medivh, eu tenho interesse de pegar Premium Account no Medivh, Existem algumas spells que você só pega em NPCs em área Premium, principalmente as spells de Premium. Só que nesse Tividorat, todas as quests, todas as spells que são relacionadas a ele, você precisa fazer essa quest pra poder habilitar a compra. Inclusive aqui em Edron, tem uma outra quest que é dentro do castelo, que você tem que completar a quest Order of the Holy Rose, que é uma outra quest que eu vou fazer em outro momento. Mas é um pouco mais lá pra frente. Mas essa quest, principalmente pra quem tá querendo jogar de quina, é importantíssima, porque skills como Exhore, o Sheta Res, né, como se fosse o Challenge, o que puxa pra você, pra você poder blocar todas, a maioria das quests, das spells de quina, são adquiridas por esse NPC. Então, inclusive a de Pali, que conjura Hunting Bolt, que é a Bolt que eu tô usando, também adquire nele. Então eu aproveitei pra poder chamar o Paulo, o Balian, que é o quina da parada, pra gente poder fazer essa quest junto. Então, fiquem até o final do vídeo, que vocês vão entender exatamente o caminho que a gente vai precisar fazer. E eu também vou deixar na descrição do vídeo o link do Medivia Week, que explica também esse trajeto, caso haja alguma dúvida. Beleza? Paulo, alguma coisa a complementar? Não, não. Só... Então, beleza. Vambora. Eu vou começar aqui no barco de Garrogate. Então, já entendo que vocês precisam ter prêmio pra fazer essa quest. Então vocês vão vir aqui pra Garrogate, usar o barquinho de onde quer que vocês estejam, e a gente vai pro esgoto. O esgoto, ele fica exatamente aqui onde eu tô botando o mouse agora, pra vocês verem, tá? Eu não consigo clicar, porque a gente tem que entrar. Opa, tô no lugar errado. A gente tem que entrar nessa parte aqui. Deixa eu ver por onde a gente entra. Pessoal, eu nunca fiz essa quest não, tá? Primeira vez que eu faço. Garrogate, ela é estilo Edron. Tá? Ele é estilo Edron aí da... da parada. Bem, agora eu tô conseguindo mutar antes de... É... Antes de... Tossir. De tossir, viu, gente? Eu tô agora um pouco mais esperto nesse aspecto. A gente vai pegar aqui o esgoto. Ignora os ratos. Vamos descer. Vamos dar um luz aí. E vambora. A gente vai começar a descer aqui. Eu tô com as minhas BPs. Irrum, né? Tô. Tá. Cara, eu não sou muito fã de andar em cave. Porque cave é muito devagar. Depois você pode pegar o mapa. E mostrar pro pessoal o caminho, né? Desenhar assim. É, não. Eu, na verdade. Eu acredito. Eu não sei se é desse lado. Pera aí. Deixa eu ver, gente. Se vai ser desse lado. Alguém tinha que desenhar pra você no caso também. Não, não, não. É porque, cara. É porque, assim. Eu vi a parada do Wiki. Sei que a gente tem que fazer a quest. Mas eu sei que é nessa cave. Estamos na cave certa. Mas gravar o caminho assim é complicado. Mas vambora. Se eu morreria ser por aqui, ó. É por isso que eu tô falando. Pra facilitar, você pega um printzinho do mapa e desenha, pô. E qual é a parte que eu vou deixar a Wiki no... Aí você... Pô. Você entendeu? É aqui, ó. Não. Não, entendeu? Ih, eu não tenho corda. Fica aí, então, pô. Eu falei pra você. Quero te precisar usar uma corda, você. Fica aí, no Brasil. Pô, isso aí é estilo tibia, né, mano? Vocês também estão ouvindo o barulho de estômago roncando? É o meu. Do personagem, óbvio. Não é o meu, meu. É isso que eu ia falar. Porque tu acabou de jantar. Pô, eu acabei de jantar, rapaziada. Só pra vocês ficarem com inveja. Esse vídeo foi, acho que, um dos vídeos que eu gravei mais tarde no canal. Porque, geralmente, eu gravo um pouco mais cedo. Mesmo que eu, quando eu gravo no dia anterior, eu gravo assim que acaba o meu expediente de trabalho. Hoje eu tô gravando um pouquinho mais tarde. Por conta de toda a correria do dia aí. O Paulo teve que chegar no trabalho. Vida de... De trabalhador, né? Um... É, mas é aqui. Eu trabalho longe, né? É, ele mora mal, na verdade. Não é nem que ele trabalha no curso, mas mora mal. E aí a gente vai... Pá! Pã, pã, pã! Seguiu o caminho. Pedi rato, manhã. Aqui não tem erro, pessoal. É só naquela primeira parte lá que vocês podem acabar se confundindo. Que nem ele se confundiu. Exatamente. Mas é só vocês passarem a ponte. Vocês verem no mapa ali, vocês passarem a ponte e tá tudo certo. Existe uma magia que vocês podem usar como Hope. É porque eu sou preguiçoso e o Paulo também, porque eu acho que ele tem. É, o Paulo, no caso, nem sabe, mas tudo bem. Não, o Paulo tem. Eu tenho certeza que ele tem agora. Eu acho que ele não tem, não, hein? Tem sim. Você pegou isso aí. Eu tenho certeza que você tem. Eu acho que Hope tem. Pô, eu tô falando que tu tem. Minha terra, porra. Ah, você queria que eu botasse o mesmo nome também. Ah, pelo amor de Deus, né? Claro. Ó, a gente vai esperar ele aqui, porque, né? É demorado. Não, é demorado. Me puxa aí. É muito, muito ruim esse bagulho de colocar as magias aqui. Pera aí, cara. Ih, cara. Não consigo te puxar, não. Tô brincando. Pera aí. Ih, cara. Eu não consegui abrir o buraco, não, mano. Qual o nome que eu falei? Inima Terra, né? Eu acho que é isso aí, cara. Cara, vê nas tuas Hotkeys aí, cara. É tão mais simples. Pera aí, cara. Não, calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu te puxar. Não, eu já subi, pô. Então, cadê você? É porque tá escuro aqui, eu não tô vendo nada. Cadê você? Tem outro buraco, né? É. Pronto. Pô, agora ele sabe subir. Agora ele tem corda, pessoal. Magic Hulk, no caso. É corda. É corda mágica o nome disso. Pronto. Chegamos aqui, você já pode ver que no mapa, se vocês tiverem as marcações habilitadas lá, com o mapa full, vocês já vão estar vendo isso aqui, mas senão a gente vai descer aqui e vamos lá nele. Lá ele. Fala nisso, Paulo. Você tem que pegar esse mapa full aí. Tá. Vamos subir nele. Aqui vocês vão falar hi, mission, yes, ah, tá, ele tá falando, yes. Aí é hi, mission, yes, yes. E aí ele manda a gente ir num determinado lugar, não sei o nome, mas ele pede pra gente trazer alguma coisa de um olho. Beleza. Isso aí, ele quer que a gente traga hoje. Sai, Paulo. Sai, sai, sai. E aí agora a gente volta o caminho. A gente vai voltar o caminho. Isso aí, tudo de novo. Ele tá brincando. Vamos voltar que a gente vai lá pra Garrogate. Quem já jogou tíbia, a gente vai sentido ciclópolis ali, só que a gente vai pegar a direita. Quem nunca jogou tíbia vai acompanhar o caminho com a gente aí, pra saber o que a gente precisa fazer. Agora a gente não vai se perder mais. Uhum. Tá tudo certo. Não vamos não, pô. Tá maluco, tá comigo. Uhum. Pessoal, vocês confiam ou não confiam em mim? Melhor não, gente. Ah, esses chato, esses bonecos são... Os ratos são chato pra caralho, morô. Pô, são muito chato, mano. Para caramba que eu falei, tá? Aham. Pô, o boneco clica no mapa, ele não anda. Por que é de que? Tá maluco? Cadê? Ah, tá aqui. Pô, não. Quer beber água. E aí, pessoal, a gente tá com a ideia, eu tenho até conversado com o Paulo sobre isso, porque como a gente agora tá começando a querer conhecer o jogo, o Paulo vai começar a upar, a gente vai ter que fazer algumas, algumas huntzinhas pra poder upar, a gente vai poder upar em duo, fora as quests que a gente pode fazer, eu tô pensando em fazer mais vídeos sobre quests e hunts e etc. Como a gente fez na live lá, que eu mostrei algumas coisas depois, eu trouxe um vídeo pra vocês, eu tô pensando em fazer mais lives de medívia, pra gente, né, a gente caçando e etc, mas eu também tava querendo trazer mais vídeos, mostrando ali a quest, a quest do BK, a quest lá do Vamp Shield, né, que acontece lá nos rios, mostrar pra vocês alguns locais de hunt, de drag, entre outros, né, que a gente vai acabar conhecendo lá e etc. E deixem nos comentários se vocês puderem me ajudar nisso, então deixem nos comentários pra eu poder saber que vocês realmente estão interessados. Eu tenho percebido que aparentemente, opa, acho que é pra cima, não, 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 é pra cima, é pra cima. Aí, acho que perdeu aí. Viu, 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 viu? Pô, cara, é porque, sai daí, Paulo. Aparentemente, pessoal, os vídeos de medívia não estão sendo entregues como eles deveriam ser. Eu não sei o que que está acontecendo, mas não tá sendo entregue como deveria ser. Eu postei um vídeo recentemente de medívia com relação a hunt que, ao local de hunt lá que eu fiz com os drags e a EGS. E, cara, a quantidade de gente que viu vídeo é absurda. Foi muito baixa comparada a tudo aquilo que o canal já teve de visualização com medívia. Então, eu tenho consciência de que eu tenho gente no canal que gosta do jogo e eu tenho consciência plena de que tem muita gente que assiste o canal que os vídeos de medívia alcançam. Porque, assim, cara, não faz sentido. Nada tá diferente daquilo que eu já trouxe no passado. E tá chegando a bem menos gente. Então, se você é inscrito, gosta do conteúdo, quer saber mais sobre medívia, ativa o sininho. Se você não é um inscrito, já sabe, né? Você é um otário se você não é um inscrito. Nossa, que delicadeza. Então, mas, né, de maneira mais educada, por assim dizer, vocês, por gentileza, inscreve no canal, ativa o sininho, tá? Tem esse conteúdo e muitos outros vindo por aí. Então, Paulo, agora a gente vai lá para o cantinho. Você tá vendo o vídeo? É o mínimo é curtir, pô. Pô, no mínimo, curtir e comentar o mínimo. Pô, se você tá vendo, pô. Ó, pra vocês terem uma ideia, são nove e meia da noite. Olha isso. De uma segunda-feira. O Paulo não tem filho. Eu tenho dois filhos, uma de dois e um de sete, que estão atormentando a mãe deles nesse momento. Então, eu acho, eu acho, que eu, pelo menos, mereço o like de vocês. E um comentáriozinho. Um comentáriozinho também ajuda no enganjamento do vídeo. Ah, Ciclópolis, né? Tá. Isso. Aqui pra direita, pô. Não, tô ligando. Tá. Então, vamos embora. É porque assim, eu sou o dobro do nível dele, né? Então, eu ando muito mais rápido. Tá de boa, Paulo? Tô. Pô, tu acredita que... Pô, cara, eu vou te contar a história pra vocês. Vocês acreditam que hoje eu fui em ESC comprar um negócio no DP? E eu saindo de ESC, eu fui atender uma demanda da minha filha. Minha filha me chamou, eu fui lá. nela. Eu deixei o boneco. Tava indo no sentido do barco, eu deixei o boneco. Você acredita que o cara me matou? Mesmo? Não tem respeito. O cara me matou, mano. Por isso que eu falo. Vocês que estão começando e são free account. Não querem colocar prêmio. Pessoal... Não é aqui não? Não, é pra cá. É aí mesmo. É aí mesmo, é aí mesmo, é aí mesmo. Eu que não tinha visto essa entrada. Pra mim, tava mais pra cima. Vocês que são free account, tá? E que não querem botar prêmio agora. Pessoal, vou ser bem sincero pra vocês. Façam as tasks iniciais. É naquela... Você não consegue ver, né, Paulo? Dá follow em mim aqui. Não, tô vendo você. Vocês estão vendo o caminho que eu tô fazendo. A gente vai subir aqui pela direita, vamos entrar na escadinha. E vamos agora sentido mais ou menos aqui um nordeste. Vocês precisam ir pra Araki. Façam a quest do Skell. Façam a task do Ghoul, se vocês quiserem. Depois, sigam pra Araki. Araki é uma cidade que tem muito mais high level. E, vou te... Vocês me disseram, Esken, só tem a podridão da podridão da galera. Tem meia dúzia de gente fina em Esken. Então, assim, sempre vai ter um PK querendo matar vocês. Sempre vai ter um corno querendo fazer alguma coisa nesse aspecto. Então, cara, nem se estresse. Não façam isso. Saiam de Esken o quanto antes pra que vocês não precisem ficar tendo que enfrentar PK. Porque os PKs ficam tudo lá. Araki quase não tem. Óbvio que assim não vão ficar dando mole em outras cidades, né? Mas, como tem muito high level, vocês... É... Como tem muito high level... Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, não, pera aí, porque tem muito bicho me batendo aqui e eu tava sem a BP da AGFB. Ah, pô. Os caras costumam respeitar um pouquinho mais e não pegar a Skull porque senão quem morre são eles. Exatamente, pessoal, exatamente. É isso. Vamos ver aqui só. Vai descer. Pegar esse buraquinho aqui. E não fiquem em FK, né? Ah, é. Não façam que nem eu. Eu fiquem em FK por uma necessidade, óbvio. Mas, evitem. Evitem. Vou ficar em FK. PZ. Dentro do DP. Não dá mole na portinha, não. Entendeu? Não vacila. Lá ele. Mil vezes. Não sei, pô. Cada um cuida da sua porta. Exatamente. Exatamente. Cada um cuida da sua porta. Opa! Ah, aí tá com medo? Meu Deus, vou morrer. Ah. Exê-ta réis sim, exê-ta réis, viu? Ó. Aí vocês cliquem na covinha aqui, ó. You have found the burn eye. Pegou lá ele. Eu comecei já falando. Já ia falar tosindo. Ia ser o caos. Eu falei. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí. Ah, e agora a gente vai voltar onde? No candanho lá. No véi. No véi da magia. No Dumbledore lá. O olho pegando fogo lá ele. Pior que aqui ele ganhou dor, né? Dois olhos pegando fogo. Oh, brincadeira. Então vocês não vão enfrentar bicho forte. Essa é uma realidade. Mesmo que vocês estejam level baixo, tenham só cuidado pra vir aqui. Mas dá pra vir. Se vocês tiverem alguma coisa de equipamento, vocês já conseguem vir aqui. Mas o ideal é o seguinte. Muita atenção. Magia de Quina. O importante é vocês terem ML4 de preferência 5. Porque, se eu não me engano, acho que é Shoren. Não é Shoren, né? Mas o Berserker, ele é ML5. Então é importante vocês já terem ML5 pra vocês fazerem a quest e já pegarem tudo de uma vez. então... Tenho aí essa atenção quanto ao level e ao ML. Não abandone uma ML de vocês, Quina. Tá? Porque é importante vocês... Caraca, tem um cara comprando 500 MC. Jesus! O cara que tiver 500 MC pra vender pra ele tá rico. Bora. Cara, é aqui. Paulo? Ah, tu tá lutando o Bernão, né? Não, pô. Ah, tá. Porque tu sabe que quem não viu a live, o Paulo é zero ti. Cara, eu tô no lugar certo? Não, eu tô no lugar errado, cara. Tô no lugar errado, cara. Eu sou zero ti mesmo. Pra dinheiro. Pô, cara. É aqui, ó. Pô, aí, pessoal. Na moral mesmo. Sabe o que é isso? O Paulo me estressa, mano. É, eu, né? Pô, o Paulo me estressa. Ele é burro. Que nem a porta. Pô, pelo amor de Deus. Aqui, ó. Essa escada aqui, ó. Aí, tem que fazer essa quest aqui, Paulo. Qual? Questinha do Correio, mano. Ah. É o dia inteiro fazendo essa quest. Jesus amado. Não, aí vai ser na live. Mas vamos fazer, vamos fazer. Na live, na live. Não, vamos fazer esse live. Se der pra fazer na live só. Eu acho que não é aqui, não. É aqui, cara. Você é burro? Aí, vem. Vai falar que eu sou burro. Olha isso, gente. Pelo amor de Deus. Não muda o fato. Ele me faz... Pô, tem que diminuir. a classificação do vídeo, cara. Ou aumentar, né? Porque... Estão fazendo chamá-lo de burro. Pô, não pode nem falar burro. Não, são palavras ofensivas, cara. Ai, tá de sacanagem. Viu? Sacanagem também. Aí, ó. Até derrubei aqui, ó. Ó, só pra vocês terem uma ciência, aproveitando o vídeo sobre magia, nessa Magic Shop aqui, vocês pegam boa parte das magias. de Druida, de Sorce, de Pali, e algumas de Quina. Inclusive, a de velocidade, vocês pegam aqui. O Tanihul de vocês. Nessa... Essa poçãozinha aqui, ó. De... De Garrogate. Mas as outras, vocês vão pegar no... Na guilda, né? Onde fica o símbolo da magia de vocês. Ou seja no... Na estrelinha, seja nisso, seja aquilo que é... Padrão das... 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 Das classes. É... Chamo de... Acho que é... Archer e Guild. Combate de Guild. Sei lá. Um nome exato no... No setor. Espera aqui o Paulo, que o Paulo tem uma velocidade mais... Não, é que eu me perdi, no caso. Mas eu acho que é aqui mesmo. Pô, cara. É no bueiro. É só você pegar. Não deve ter ido pro lugar certo, não. Você tava muito perto pra estar longe desse jeito. Cara, Portinha. Portinha do Castelo. Portinha do Castelo. Aqui é a porta do Castelo também. Então, só você entrar no Castelo. É só você vir pro lado. É, mas aqui o Castelo tem mais porta. Tá carente? Já pegou a Promotion? Não. Aproveita e pega ali, pô. Pô, vou ensinar a coisa. Vídeo bônus, hein? Bônus, hein? Bônus, hein? Pessoal que não sabe pegar Promotion. Promotion é quando vocês se tornam, por exemplo, de Archer pra Royal Archer. E de Knight pra Imperial Knight. Só pra você vir aqui no... É no Rupert ou no outro? Promotion. Qualquer um, cara. Dá a High. É nesse aqui, ó. O cara não tá a fim de falar comigo, não. Ele não fala, não. Vai, Royal. Hail! Usar... Pronto. Promotion. Então é a Hail, rapaziada. Pô, acabei de falar a Hail. Pronto. Agora ele já não é mais o Knight. Ele agora é o Imperial Knight. Aí ajuda a aumentar a capacidade de de cura aí, né? O Regen dele. Pode pegar algumas magias, etc, 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 etc. É o Elite Knight. É o Elite Knight do Tiber, pessoal. Então é só vocês irem em qualquer castelo. Seja de... De Ash, quem seja daqui. Hail, Promotion, Ash. Bora. Purguto. Não, não. Pera aí. Não vou nem me estressar, Paulo. Pera aí. Eu nem vou me estressar. KTFB, isso. Vou pegar um levelzinho maneiro pra fazer mais Hunt maneiro. Ficar com essa Hunt bunda não dá não. Ah, pô. Mas aí tem que ser devagar, pô. Não, devagar nada. É hardcore, hein? Não, beleza. Pode fazer hardcore. Eu, pô, sei lá. Tu viu que a gente na live... Não sei se vocês... Cara, se vocês não acompanham a live, eu aconselho vocês a... assistirem. Foi muito divertido. Pera aí, rapidinho, cara. Se eu só tirar essa... Essa GFB e botar pra cima porque minha... Meu negócio tá em um lugar e o bagulho tá em outro. Vambora. Meu negócio tá em um lugar e o bagulho tá em outro. É, porque a minha GFB tava no lugar e minha porta tava em outro. Aí começava a me atrapalhar, entendeu? É muita coisa. Só que acompanha o meu canal. É, é. O pessoal que acompanha o meu canal, sabe que eu tenho certos problemas, inclusive em TDAH. Então, assim, eu não posso ser atrapalhado por mim mesmo. Já baixa que eu me atrapalho. Eu já ia falar um negócio, mas isso aqui não pode por causa da live. Por causa da live, não pode da classificação, né? Ah, por favor, Paulo. Por favor. Eu ia fazer um comentário. Não sei se você conhece. Deve conhecer esse ditado, né? Que pra mal, né? Até o atrapalha. Ah, sim, sim. Sem dúvida. Bora. Você pode ver que é uma quest bem simples. Não é uma quest difícil de fazer. Só tem que andar, né? Perna, tem que ter perna. Tem que ter paciência, porque vocês vão ter que andar. Fala do sapato. Ah, mano. Eu tô tentando... Ah, mano. Para. Falando. O que eu tô fazendo? O GFB acabou. Comprar mais. Tô com 300 só. É, pô. O GFB vai que nem água. Deixa eu só ver se eu desmutei aqui, meu... Ah, então. Tá desmutado. Beleza. Então tá show. Tô fazendo o bagulho tudo mutado até agora. Pô, imagina. Ah, meu irmão. Eu ia botar a legenda. Não quero nem saber. Só, eu ia do... Era só dublar, pô, de novo. Ah, não. Dá muito trabalho. Eu ia botar a legenda. Tudo legendado. Pessoal, fechei o áudio. Esqueci de fechar o áudio. Ou, de abrir o áudio. E agora vai ser tudo legendado. Falar com ele. Aí ele tá falando que não pode, né? Hi. E é isso? Mission. É mission? Não sei. Deve ser. Deixa eu ver. Deixa eu descobrir aqui. Cabra aí. Ah, pá, 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 pá. Minha maçã dele. Tô nem aí. Ah, cara. Engraçado. Hi. Hi. Pera aí. Deixa eu dar bye aqui. Mission. Vai, vai. Não é mission. Yes. Será que é o nome do item? Será? Do you want? I of the flame. Vai, só. Ai. Ai. Yes. É. É isso aí, pessoal. Uhul. É isso aí. Ai e yes. Então é isso, pessoal. Vocês vão vir aqui. Hi. Mission. Yes, yes, yes. Até ele parar de falar. Até ele parar de perguntar. Vão voltar lá no mapa à direita de Ciclópolis. Vão retornar pra cá. Pegar lá o olho de fogo lá. Vocês vão retornar pra cá. Hi. Ai. Ó. Ai de olho em inglês. Escrevi na tela pra vocês verem. Ai. Yes. Inclusive, no... No Medivial Wiki, não tá escrito o que você precisa fazer pra entregar a quest pra ele. Os mapas também no Medivial Wiki não estão totalmente atualizados. Então eu aconselho vocês a irem também acompanhando o vídeo. Beleza? E aí agora vocês vão poder clicar nele e ele vai poder vender. Ih, eu vou comprar tudo. Entendeu? Então aqui agora eu já posso conjurar a Hunting Bolt. É caro, hein? E a Desintegrate. O maluco aqui sabe cobrar, hein? L3, L5. Posso pegar as três, então. Então... Pega tudo, pô. Aprender. 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 Agora vamos botar aqui as magias novas, né? É isso aí que é difícil. É isso aí que é... Pô, ainda mais pauta que é difícil. Você não consegue entender essa dinâmica de magia. Acontece, né? É um jogador muito cru. Uhum. Ah, é por isso. Por quê? Tem que colocar enviar automaticamente, gente. Não pode esquecer. Ah, pô. Mas eu já ensinei lá no vídeo, lá de trás, ensinando. É, mas eu não assisti o vídeo. Pô, erradamente, cara. Eu não assisti. É uma vergonha, inclusive, você falar isso em vídeo. É uma vergonha. É uma coisa até que eu tô pensando seriamente se eu corto ou não. Se vocês estiverem vendo isso, pessoal, me respondam nos comentários se eu fiz certo em deixar. Que eu acho que é uma vergonha. Meu amigo, de anos, chegar aqui, tá jogando comigo, falar que ele não viu o vídeo que eu coloquei no canal sobre como ensinar a mim a jogar medívia. Se não, porque ele tá começando agora. Nossa, hein? Caramba. Agora meus bichos. E acho que você também tem o Echeta Rez. O Echeta Rez é por aí? Eu não sei. Deixa eu ver. Challenge. Se não me engano, o Echeta Rez é o Challenge. É... Eu não sei se é o Challenge que você consegue pegar. Berserk, Passmate e Bloodlust Stance. Como é que é cada uma delas? O que cada uma faz? Uma deve te dar mais força, né? É, essa Bloodlust Stance, ela me deixa com uma aurazinha. Ela deve dar mais força. O Berserker é o... Né? Chore? Esse Decimate em curso mim, não sei. Mas deve ser, quer ver? Deixa a minha mano encher. Me dá um... Tem pote aí, não? Para de andar. Não dá. Esse aí não dá. Pô. Pega aí, então. Vou sem você. É isso aí, ó. Caramba. Já é uma... É tipo a Chore Min, né? É. Maneiro, maneiro. Mas eu tô... Eu tô tunado, ó. É, tá boladão, né? Toma. Pô. Esqueci que tu... Esqueci que tu não tem muita vida ainda. Ainda não. Não, tem quase 740, assim. Não é pouco, meu irmão. Não é pouco, pouco. O bom é que eu ainda congela. Deixa você mais lento. Peraí, pessoal. Eu vou até subir aqui, Paulo. Não vou voltar pra garro gato no vídeo, não. Porque é desnecessário. É. Eu prendi o pessoal nesse aspecto. Calma aí. Eu termino o vídeo aí. Pessoal, vou fazer o seguinte. Vou encerrar o vídeo por aqui. Obrigado àqueles que assistiram. Mais uma vez eu falo. Se você é inscrito, ativa o sininho, comenta, curte. Deixa aí o feedback de vocês. Se você não for inscrito, se inscreve no canal. Curte, comenta. Ajuda esse vídeo a chegar mais gente. Compartilha com os amigos. E se por acaso você não joga Medivia, teve interesse de jogar Medivia, na descrição do vídeo. Além da questão do Medivia Week, que eu vou deixar sobre essa quest, eu também vou deixar o link de referência do canal para você criar sua conta e ganhar. Se eu não me engano, são 7 dias VIP que você ganha cadastrando através do meu link. Não sei se são 7, se são 3. Mas você ganha o tempo de VIP. Então, vocês já podem, de repente, ruxar um pouquinho para vocês poderem aproveitar os benefícios aí da Premium Account, tá? Então, Paulo, se despeça. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Ou a próxima live, não sei. Mas até a próxima. Valeu. E eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu e fui. E aí E aí E aí Obrigado.